Esses moradores da zona rural que já estão aí sofrendo com as estradas alagadas, outras trechos de atoleiros, e a gente recebeu essas imagens aí hoje pela manhã, e vamos mostrar aqui no Coroata na TV. Pera fazendo jogador, o outro pedaço é esse aqui, ó. Esse aqui também fica cheio de água aqui, ó. Aqui é muito baixo, não tem como a água descer, né? Aí aqui essa prefeitura vinha mandar ajeitar, basta arrumar. Eu falei com o vereador Julinha, ele disse que vinha ajeitar e consertar isso aqui, ele disse que nunca vi, não, eu vou mandar raspar tudo lá e ajeitar. Digo, não, só bater aterrar aquelas baixas, tá bom demais pra nós, agora no inverno, né? Tá bom demais, nós damos a pissar, nós damos tudo. Arrumando a caçamba e a máquina, nós damos a caçamba, nós temos um terreno aqui que dá pra tirar a pissar pra aterrar. Mesmo esses três buracos aqui, ó. Essas três baixas aqui, ó. Nós estamos só querendo tampar só isso aqui, tá bom demais.